Bem-vindo ao fango na cima do youtube Eu já falo Tipo, a gente tá quase chegando A gente tá muito inscritos Tipo, eu Tipo, eu já tava muito bem Acho que eu já tava 49 A gente tá 48 agora Mas tipo, não foi nenhum de vocês Escreveu fango, cara, muito Eu não vou falar pra uma Porque eu não vou mais assim Pô Até escrevi aqui agora Agora não Faz tempo, deixa eu voltar aqui nos comentários Mas assim, nossa O cara não soube nem Fingir que foi falso Se inscreveu no meu Canal e já se inscreveu Não sei que cara foi Mas parece que Que, ó, tá por aqui É, a live já Perdeu os comentários Cara Mas foi um cara que se inscreveu Se inscreveu já Câmera Por favor A gente vai chegar em 100 inscritos Por favor Deixa pra vocês verem a conta secundária Por favor, entre na sua conta secundária E se inscreve Eu agradeço muito a vocês Se a gente chegar em 100 inscritos Meu sonho, que eu nunca Realizei mesmo Algum dia ter um canal com 100 inscritos Então, por favor, me ajudem Por favor, por favor Tipo, só pra ter um monte de inscritos Jogar no Youtube Porque realmente eu sou eu mesmo Ter um canal no Youtube Então, esse foi o vídeo Tchau